Olá, boa noite. Agora são 18 horas e 19 minutos e está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Um incêndio na Vila dos Pescadores atingiu 11 moradias hoje pela manhã. As doações de móveis, alimentos e roupas para as famílias atingidas estão sendo recebidas no Fundo Social de Solidariedade e na Sociedade de Melhoramentos do Bairro. Veja os detalhes na reportagem do José Mário Alves. O incêndio destruiu 11 moradias na Vila dos Pescadores, sendo que dessas 11, duas foram parcial e nove foram destruição total. A guarnição do Corpo de Bobeiro foi acionada por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira, dia 8 de dezembro. O secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, o zumbi, informou que a Defesa Civil também foi acionada. Os moradores já estão sendo atendidos aqui pelas assistentes sociais, aqui no Centro Comunitário da Vila dos Pescadores, que estão recebendo também o apoio da Prefeitura e também do Exército da Salvação. Ana Lúcia Roberto, líder comunitária da Vila dos Pescadores, falou das primeiras providências que foram tomadas logo que sob o incêndio e o apoio que a Prefeitura e outras entidades estão prestando às vítimas que tiveram suas casas completamente queimadas. No momento do incêndio, por volta das 6h, eu não estava aqui, estava no trabalho, quando recebi a notícia corri. Quando eu cheguei, graças a Deus, já estava amenizado. Logo em seguida, liguei para o secretário zumbi, para a Luciene do Fundo Social, o bombeiro já estava. E o zumbi de imediato já ligou para o prefeito, o prefeito já disponibilizou 5 salários mínimos para as famílias que perderam. Foram 9 em barracos totalmente e 2 em parcial. E a gente está aqui com o pessoal cadastrando, que vai vir alimentação, vai vir cesta básica. Agradeço ao Exército de Salvação também, que nos auxiliou também aqui em questão de doação. E se alguém quiser doar, pessoal, armário, fogão, colchão, lençol, pessoal aqui que hoje necessita, né, final de ano, muito triste. Vou deixar o meu contato aqui, tá bem? É 13, né, 99142 9629, para quem quiser ajudar e nos ajudar aqui. Mãe de três filhos, a moradora Raquel Rodrigues Coelho, que mora com o pai, falou que estava indo trabalhar em Itanhaém, quando ficou sabendo pelas redes sociais que a casa dela estava incendiando. Retornou e viu que tinha perdido tudo. Eu estava em Itanhaém, né, que eu estava indo trabalhar, quando eu fiquei sabendo. E eu vi um vídeo, né, no WhatsApp, aí eu perguntei para a minha amiga onde tinha sido o incêndio, e ela falou que tinha sido na minha casa. Todos os barracos do lado tinham pego fogo, né. Aí eu já vim correndo para cá. Deixei minhas filhas com a minha tia, uma com a minha mãe, e vim correndo para cá, porque eu perdi tudo, foi perca total. Questionada sobre o que mais estava precisando nesse momento, emocionada, falou que precisava de tudo, mas principalmente o essencial para os dois filhos e o bebê. Agora é batalhar para conquistar de novo. Só se alguém tiver doação de roupa, de bebê. Para mim o essencial é para os meus filhos. Roupa, sapato, fralda, né. Acho que para mim é o essencial. É as coisas para os meus bebês. Sebastião Ribeiro, o zumbi, secretário de assistência social, falou das ações já realizadas pela prefeitura, com o auxílio de cinco salários mínimos para que as famílias possam se reestruturar. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais. Infelizmente tivemos esse prejuízo, onde as pessoas, como você disse, nove perderam tudo e vão precisar da ajuda do poder público e da sociedade e dois parciais. A prefeitura, de imediato, acionamos a defesa civil, que compareceu ao local para fazer o relatório técnico. Na sequência, entrou a secretaria e fundo social, dando todo o apoio. A partir do dia de hoje, nós vamos servir desde a alimentação, nessa urgência, insumo para que eles acordaram, vão ficar na casa de parentes e amigos. Então, nós vamos oferecer insumos, alimentos, vestiário, para que eles possam auxiliar também nessa nova casa. E a prefeitura, o prefeito, autorizou o auxílio de cinco salários mínimos, para que eles possam recomeçar a sua vida. A gente sabe que eles perderam tudo e é importante esse auxílio de uma única parcela, para que eles possam ter toda a sua dignidade preservada. Sob a reconstrução das moradias, o secretário informou que as famílias poderão reerguer suas casas. Sim, a área é congelada, acabou de passar por um processo de cadastramento. A Secretaria de Habitação, o Serviço Social nosso, em conjunto, tem todo o mapeamento da área. Então, o que vai ser feito? Essas famílias, provisoriamente, vão poder reconstruir suas residências no próprio local, que futuramente vai passar por uma reurbanização. Então, a ideia é que elas fiquem no seu próprio local, onde já criaram um vínculo, até a espera do projeto que está em andamento de habitação. Quanto às doações, o secretário falou onde podem ser entregues os móveis, alimentos e roupas para as vítimas do incêndio. Tendo em vista que essas famílias perderam literalmente tudo, a prefeitura está entrando com apoio. Mas é fundamental também o apoio da nossa comunidade. Então, as doações de imóveis, que às vezes você pode não estar utilizando mais, de roupa, fogão, pode ser feita no Fundo Social de Solidariedade, no interior do Parque Anelina, ou diretamente na Sociedade de Melhoramento da Vila dos Pescadores, com a nossa amiga Ana. É super importante essa ajuda, para que a gente possa dar esse apoio, principalmente no final do ano, aconteceu uma tragédia dessa. Um pouquinho que você puder contribuir, já se torna muito para quem perdeu tudo. Colabore. Foi aprovado na 37ª Sessão Ordinária, o projeto de lei de autoria da vereadora Jaque Barbosa, que pede prioridade de moradias em conjuntos habitacionais, para mulheres vítimas de violência doméstica. Confira no resumo. Na 37ª Sessão Ordinária, realizada na Câmara de Cubatão, o vereador Wilson Pio apresentou uma moção de aplauso à senhora Cira da Silva, profissional, graduada em enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos. Cira está entre as cinco finalistas do concurso Rainha da Suécia, com o projeto Paradinha da Saúde. O vereador Marcos Roberto Silvotinho também apresentou uma moção de aplauso ao idealizador do projeto Equipe Kings, fundado em 2017, e está situado na Vila dos Pescadores, com aulas feitas no Centro Comunitário do Bairro, e seus atletas participam de várias competições. Na ordem do dia, um projeto de lei na pauta, o dia número 70, barra 2021, de autoria da vereadora Jaque Barbosa, que dispõe sobre a disposição de habitações para mulheres vítimas de violência doméstica. Mais uma vez, há importância de ações para que a mulher se sinta segura em denunciar e tenha também a segurança para começar, recomeçar a sua vida. Então, esse projeto vem de encontro a essa necessidade. A nossa população é formada por boa parte de migrantes nordestinos, então, muitas mulheres sofrem violência doméstica dentro de casa, mas elas não têm condições de voltar para o seu lar de origem. Então, nós apresentamos esse projeto pedindo que as mulheres que sofrem violência doméstica tenham direito à habitação. Assim como nós temos as cotas para o deficiente, precisamos também incluir essas mulheres para que elas tenham oportunidade de recomeçar suas vidas longe do agressor. A senhora foi elogiada por vários vereadores aqui nesta Casa de Leis, e o vereador Alessandro Oliveira tocou no assunto interessante. Ainda existem várias mulheres que não denunciam a violência doméstica. Esse dado é alarmante ainda, não é, vereadora? Durante todo o ano, nós fazemos campanhas pedindo que as mulheres denunciem e fortalecendo essa rede, porque, muitas vezes, a mulher não denuncia por medo, por insegurança, porque ela vai voltar para casa. Então, tudo isso conta muito. A nossa cidade vive casos de subnotificação gritantes, a gente tem acompanhado isso. Então, esse projeto vem de encontro também a essa necessidade, essa segurança que a mulher não tem. Ela vai denunciar e voltar para casa? Então, a partir do momento que nós implantamos políticas públicas para que a mulher se sinta mais segura, a gente contribui para que ela tenha coragem de denunciar. Não denuncia, porque, muitas vezes, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem segurança, como a senhora falou. Exatamente. Então, esse projeto vem de encontro a essa necessidade, assim como todas as outras ações que a gente tem apresentado no decorrer do ano, é para que a gente contribua para que diminua não só os casos de subnotificação, mas que também as próprias denúncias, os boletins de ocorrência, que eles não precisem ser registrados, porque a mulher não está sofrendo. E a gente fala de recorrência, porque, muitas vezes, ela, dentro de casa, sofre violência, volta para casa, registra o boletim de ocorrência, denuncia, volta para casa, sofre violência de novo. Então, acaba se tornando um caso recorrente. Só para encerrar com a senhora, uma punição mais séria ao agressor, este também seria um caminho para diminuir a violência doméstica contra as mulheres? Sim, com certeza. A gente vê muito isso de o cara foi preso em flagrante, mas ele é trabalhador, não tem passagem, tudo isso conta para ele responder em liberdade. Volta o caso da mulher que não tem segurança e ela tem que conviver. E uma das nossas indicações, nós fizemos no mês passado, é pedindo para que tenhamos uma viatura dentro da guarda, a viatura rosa, que é uma viatura direcionada, se chama Guardiã, direcionada às mulheres que são vítimas de violência, que têm medida protetiva. Então, essa viatura, ela passa na rua dessa mulher, vai até a casa para saber se está tudo bem, se ela foi importunada pelo agressor. E essas medidas são muito importantes para que o agressor também comece a se tocar, porque às vezes ele fala, não, ok, eu faço, amanhã eu volto lá e está tudo certo. Então, a gente precisa trabalhar essas políticas e a gente precisa que seja muito mais intenso toda forma de punição para a violência doméstica. 18 horas e 30 minutos e amanhã um dia deve ficar parecido com hoje. Sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Veja na previsão. Uma forte circulação de ar marítimo mantém o tempo estável aqui na região nesta quinta-feira. Em Cubatão, a previsão ainda é de chuva moderada a qualquer hora. O dia fica nublado, porém o sol deve aparecer entre nuvens em alguns momentos. As temperaturas continuam estáveis, registrando mínima de 19 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 66 e a máxima de 94%. Mais chuva para esta quinta-feira. E a banda Padre José de Anchieta realizou nesta terça-feira uma apresentação para os alunos da UMA e Maria do Rosário. A ação integra o projeto Um Toque de Cidadania, que conta com o apoio do vereador Wilson Pio. Confira. A banda Padre José de Anchieta se apresentou para alunos da UMA e Maria do Rosário no Parque São Luís. O objetivo é a interação das crianças com a música de qualidade. A diretora da escola recebeu com muita alegria a banda e o projeto Um Toque de Cidadania. Então, primeiro é com alegria e satisfação que a gente recebe aqui o Toque de Cidadania, que é um projeto que já estava sendo desenvolvido em 2019 e com a pandemia a gente teve que dar uma parada, mas hoje a gente recebe a nossa comunidade com música. A musicalização é fundamental para desenvolver o foco, a criatividade e as inteligências múltiplas. Então, a gente super apoia aí nessa retomada do projeto e estamos aí com as inscrições abertas para 2022. Segundo o maestro Luiz Carlos Ferreira, a boa música desperta a musicalização nas crianças. Sim, trazer boa música, qualidade de música e despertar a musicalização nas crianças. Nós ficamos aí em um período de pandemia e hoje nós estamos fazendo essa apresentação para as crianças. Vamos fazer agora de manhã e à tarde. O vereador Wilson Pio, que sempre apoiou a FABAN e a banda, esteve na apresentação. Na apresentação da banda do Anchieta aqui, para que as crianças aqui da Escola Maria do Rosário pudessem entender o que é um projeto, um Toque de Cidadania. Eles observaram, foi apresentado a cada instrumento para que eles possam aderir ao projeto aqui da Escola Homem Maria do Rosário. O parlamentar esteve presente em Mungaguá no final de semana e foi homenageado por lá. Foi muito bom, fomos lá homenageados pelo prefeito da cidade lá, o Márcio Cabez, juntamente com o vice-prefeito Rafael Redona. Nós estivemos lá recebendo a placa, o título de patrono das bandas. Estamos lá muito felizes pelo reconhecimento do trabalho. A música de qualidade, segundo consta, despertou no vereador a vontade de ser maestro. As inscrições para o projeto Um Toque de Cidadania estão abertas na UME, Anchieta, Nóbrega, Ulisses Guimarães, Luiz Peruzzi, Maria do Rosário, Usina Henri Borde, Rui Barbosa e Mário de Oliveira. Dessa forma, nós encerramos as últimas notícias desta quarta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri